A Joy é uma Eliaza Apso de 4 anos e meio, ela está prenha há 57 dias, já está se preparando para o parto, anda meio sonolenta, já querendo fazer o ninho, dormindo bastante, vamos ver se a gente vê o filhinho já mexendo, tem mexido bastante a noite, durante o dia ele fica mais quietinho, mas vamos ver se ele mexe um pouquinho. Ela já está bem gordinha, ela tem uma herniazinha na barriga, desde que ela nasceu, ela está a mamãe não cortou o lombiguinho direito, mas isso não prejudicou em nada, a gestação foi ótima até agora, esperamos que corra tudo bem, não é Joyzinha? Cadê o seu bebê? Cadê o seu bebê? Cadê o seu bebê? Olha, mexeu o bebê! Cadê o seu bebê? Cadê o bebê? Cadê o seu bebê? Cadê o teu bebê? Cadê o seu bebê? Cadê o seu bebê? Cadê o ele? Eles ainda mexem bastante Ela quase não consegue dormir à noite Por isso anda bem sonolenta Durante o dia Né, Joyzinha? Você vai dormir, meu amor? Você vai dormir de novo? Esse bebê não deixa você ficar quieta Esse bebê não deixa você dormir, não é, meu amor? Quantos bebês tem na barriguinha? Quantos? Três? Tem três bebês? Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais Essa barriguinha tá muito grande Olha O bebê tá passeando na sua barriguinha Ele tá passeando Olha, eu acho que tem um bebê só Passeando na sua barriguinha Tem mais bebê aqui? Esse aqui tá quietinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles mexem bastante. Acho que já estão querendo nascer. Pronto. Ela está calma, tranquila, relaxada. Agora vamos dormir um pouquinho, né, meu amor? Vamos dormir um pouquinho, vamos? Vamos dormir um pouquinho?